E como eu não consigo vir pro Rio de Janeiro e não ir aí pertinho de vocês Eu vou resolver esse problema agora, quer ver? Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Que é Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Sem caixada sua Sem caixada sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Eu disse Quer que eu faça um café Que eu faça um café Quando é pra acontecer Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto Demoraes sola Se a moça do café